Olha isso daqui, isso daqui é o livro de inscritos e inscrições. E o que é o que é a palavra? Duas palavras. Primeira, deposito. Segunda, depositar. E essa é a tradução. Neon. Eu vou tentar te mostrar. Olha bem. A primeira é configurar a sua mão assim. A segunda é mão assim. Assim. Eu contato duas vezes aqui. Então, o de baixo é como? Faz assim, primeiro. E depois, colocar. Primeiro, colocar. Então, o primeiro, assim. O segundo, primeiro, colocar. Primeiro, colocar. Sim, primeiro, colocar. E esse, esse, variação. Então, por quê? Surdos alguns, faz depósito. Surdos alguns, faz dinheiro colocar. Eu vi o que antes. Eu vi surdo, mora em São Paulo. Sinalizar esse primeiro depósito. Estou perguntando. Que esse sinal aprendeu antes? Aí, ele me explicar. Olha. Lá, banco, coi. Um texto que tem. Um texto que eu vi. Dê de Libras. Depósito aqui. Depósito aqui. Blá, 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 blá. Aí, o surdo copiou. O ouvinte. A letra português segue. Letra D, aqui. Aí, eu vi. Estranho. Eu não gosto. Eu prefiro ir baixo. O dinheiro colocar. Como? Bem, aprendi. Isso. O dinheiro colocar. Surdo, natural, conversação. O surdo fala o banco. O dinheiro vou guardar. O dinheiro colocar. Aí, depois, o dinheiro valenta. O dinheiro tira. É o surdo natural. Sinaliza. O dinheiro colocar. O dinheiro, banco, colocar. Significa depositar. Então, eu, letra, primeiro, português, não quero. Eu, segundo, prefiro. O dinheiro colocar. Tá bom? Entendeu? Aí, antes, lá, no banco, eu, o dinheiro colocar. Mas, não sabia o que. Na mesa, o dinheiro lá, para depositar, não. Na mesa, o primeiro pé é em melope. O dinheiro coloca dentro. O pé é em melope. Aí, esse melope deposita. Aí, eu pensei no dinheiro direto. Colocar. Aí, eu. Lá. Não, 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 não. Lá, atrás, o homem vizia. Ele colocou no homem para me chamar. Aí, eu. Peraí, peraí. Peraí. Eu tenho que colocar o homem me chamando, me chamando. Meu, o que que foi? Ele, olha. Você é errado. Olha lá. O depósito coloca. Lá, melope. Depois deposita. Aí, eu. Ah, entendi. Ok. Aí, eu. Desculpa. O que é em melope, o que é? O que é? Boa, boa.